A equipe da base integrada fluvial Antônio Lemos constatou irregularidades em uma carga em uma embarcação com rotas de viagens Manaus-Belém e escalas intermediárias. A equipe abordou a embarcação, onde foi feita a inspeção pelos órgãos integrados SEGUP, GFLU, PM, BM, PC, CEFA e Adepará. E no decorrer da busca, foi encontrado na carroceria de um veículo tipo caminhonete Dodi-Ram, 139 kg de pólvora e 60 kg de chumbo esférico para cartucho de munição. O veículo embarcou em Santarém e o proprietário não estava a bordo. Após a constatação da irregularidade, a carga foi apreendida. A carga foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Breves. A base integrada fluvial Antônio Lemos continua com operações mantendo os rios em segurança.